Vamos começar com Maria Heraldites! Eita menino! Chega mulher! Vem pra cá, pra pertinho mulher! Eita bicha bonita da muzeiga! Minha filha, se eu fosse um homem, eu casava com tu. Mas é porque eu sou casado, eu não posso casar com tu mais não. Eita, mas minha filha, que esperna linda, viu? Maravilhoso! A bicha tem umas pernas grossas, que parecem uma sarim. Tu vem da onde mulher? Fala aí! Daqui, de Juazeiro. Ela é de Juazeiro, coisa boa! Tu vai cantar o que, mulher? Leandro e Leonardo. Não, tu vai cantar Leandro e Leonardo? É! O marrom não já morreu, mulher? Como é que tu vai cantar eles? Eu represento ele aqui. Ah, sim! Agora eu entendi, ela vai cantar a música deles, né? Porque cantar eles, a mulher dele, ela saiu menta, mulher. Mas vai? Tu já falou com o maestro já? Sim. Pronto! Doutor maestro, ela já falou com tu? Pronto, eu vou deixar tu cantar aí sozinho. Tu olha pra aquele lado ali, pra aquele, pra aquele, tá certo? Com vocês, no programa Leriado, Maria... Heraclides. Pronto! Arrocha, minha filha! Canta, mulher! Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda eu ir embora Eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio e desejo É sonho e ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doente E se volto pra ela Meu mundo sem ela também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda eu ir embora Eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio e desejo É sonho e ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor doente E se volto pra ela Meu mundo sem ela também é vazio Eita coisa boa da mozenga menino O programa começou muito bom minha gente Uma salva de palma pra Maria Heraclides Eita nome de meu filho E você não tem remédio não? Tu mãe não tinha um nome mais bonito assim pra botar em tu não? Não, mas eu adorei Quando eu soube E foi, significado Significa o que? No Japão é amor No Japão, mas no Japão tu sabe que uma hora dessa é de noite né? De noite tu faz o que? Eu dormo Dorma bichinha, dorme de noite meu Deus do céu